E aí família, tudo muito verde? Bom gente, estou aqui para trazer duas informações para vocês Tira casaco, bota casaco aí sobre o Campeonato Paulista Jogo do Palmeiras, vou atualizar vocês E também o interesse de um clube aí no nosso zagueiro Que zagueiro é esse, hein? Não vai embora, fiquem comigo até o final Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball O aplicativo que vai deixar você por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol No OneFootball você pode acompanhar em tempo real o jogo ali que você quiser O resultado do jogo que você quiser E também assistir a Bundesliga e o Campeonato Francês ao vivo e de graça Me fala, qual o aplicativo que proporciona isso para você a não ser o OneFootball? Nenhum, né? Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você baixar Tem para Android e tem para iOS Belezinha? Então já que você chegou até aqui, não custa nada você deixar o like Se inscrever aqui no canal e ver se o sininho aí está ativo Para vocês não perderem nenhuma atualização aqui sobre o Palmeiras Notícias, informações, pós-jogos, lives Lives, eu prometo que eu vou voltar, mas estamos juntos Gente, vamos aqui comentar sobre as últimas do Palmeiras Inclusive vou começar falando aí sobre o zagueiro, né? Que surgiu o interesse de um clube por um zagueiro nosso O Betis, né? Lá, um clube espanhol Que quer o nosso zagueiraço, o Imperium Eu falo zagueiraço porque a torcida, ele já entrou aqui na graça da torcida, né? E o Betis tem interesse nele, inclusive o ex-clube do Denilson, né? Denilson jogou muito lá A torcida do Betis gosta demais do Denilson Mas enfim, não é sobre o Denilson E sim sobre o nosso zagueiro aí, né? Que é canhoto e é por isso que surgiu o interesse do clube em contar com o Imperium O que conta é que o Imperium, tá? Até a informação que eu tenho é que ele tem vontade de continuar no Palmeiras Não sei se vocês lembram, mas ele está no Palmeiras emprestado Com o valor de passe fixado em 1 milhão de euros Então o Palmeiras pode comprar esse zagueiro aí definitivamente E eu acho que ele é um zagueiro muito promissor Pelo pouquinho que eu vi ele aqui Eu acho que ele vai brigar por vagas como titular na equipe do Palmeiras, né? Então eu queria saber a sua opinião Você acha que vale a pena continuar com esse zagueiro? O Palmeiras fazer a compra futura dele aí? Ou não? O Palmeiras deve dispensar esse zagueiro aí Então deixa a sua opinião aí sobre esse assunto E entrando no segundo assunto aqui Que tira casaco, bota casaco Mas foi decidido que a partida de quarta-feira do Palmeiras vai acontecer, tá bom, gente? O jogo vai ser lá no Independência, em Belo Horizonte Essa decisão me faz confirmar a minha tese de que o futebol paulista não vai parar Se eles deram um jeito pro Palmeiras, eles vão dar um jeito também pra outros jogos, né? Eles vão dar um jeito de mandar os jogos pra outros estados Eu fiz até um vídeo pro canal, mas eu acabei tirando do ar Porque assim, as pessoas elas entendem o que elas querem Não adianta, às vezes aqui você tem que desenhar pra pessoa entender, né? E assim, eu não tenho muita paciência Então eu falei, vou apagar esse vídeo pra não dar pano com a manga O que eu falo aqui pode ser usado contra mim Vai ser usado contra mim sempre Qualquer opinião que eu exponha, vocês vão dar um jeito de entender da maneira que vocês querem Mas eu falei no vídeo, inclusive eu reforço Que não é que eu não sou contra Não é que eu sou contra, ah, o futebol não deve parar Tudo bem, se for, se precisar parar 15 dias Tudo bem, 15 dias, que é 15 dias pra quem ficou aí 3, 4 meses quase parados Mas o que eu não concordo é que como que vai parar O Campeonato Paulista vai continuar os treinamentos E o jogo, o campeonato da Copa do Brasil Sul-Americana não vai parar Então não faz sentido você parar um campeonato E continuar com os outros e continuar com o treinamento Aquela vez que parou, parou tudo Então aí sim fazia sentido Até porque eu falei também que um dos lugares mais seguros É no futebol Eles fazem testes um dia sim, um dia não Lógico que tem uns idiotas, uns babacas Que aí acaba até A gente não consegue nem justificar O que um idiota faz E aí a gente fica aqui com cara de tacho Porque a gente vem e fala que o futebol é seguro E o idiota é pego O Gabigol lá num cassino Em plena fase vermelha Jô também aí, fiquei sabendo que tava Viajando Num resort, então é complicado Você vai defender algo E mesmo assim tem uns jogadores ali que dão deslizes Mas são poucos, né A maioria é do treino pra casa De casa pro treino Pro jogo de futebol E eles fazem teste Um dia sim, um dia não Que eu acho que é bem seguro Mas esse tira casaco e bota casaco Vai acontecer uma reunião amanhã Parece que entre os clubes Pra decidir se o Campeonato Paulista vai pra outro estado O que vai ser feito Ou se o próprio governo aqui de São Paulo vai ceder E vai liberar aí o Campeonato Paulista novamente Vamos aguardar então até amanhã essa decisão Mas até então o jogo de quarta-feira do Palmeiras vai acontecer Eu quero saber a sua opinião Que é a mais importante aqui Não me entendam mal, gente Eu acho que eu não sou a dona da razão Eu concordo que se você pensa diferente de mim Não tem problema, pode expor a sua opinião aqui Tamo junto, essas eram as informações aqui de hoje Até mais E avante, palestra